Dio meu povo do Insta, vamos acordar, vamos aprumar, vamos viver, vamos treinar, vamos arranjar música, vamos ter reunião, vamos ter o que mais, vamos ter dentista, vamos ter uma porrada de coisa, bom dia aí, com Deus, tamo junto, é nóis. Moça, você faz esse espelho meu que não nascer nunca mais? Estamos no processo, já já paro. Estamos no processo, eu iniciei novamente esse tempo atrás o laser, tanto daqui, quanto daqui, quanto daqui, porque cara, principalmente quando está tendo compromisso diário ou quase que diário, tem que fazer barba todo dia na hora que acorda, aí eu vim cá, doutor Rio, aliás, tudo de estética que eu tenho é aqui pro doutor Rio, meus dentes, aí agora a depilação, né? Isso aí. Aqui você vai dar presente pros meus seguidores? Presente 5% de desconto pra quem vim falar que veio pelo Rodolfo. Então se você vim aqui e quiser fazer uma depilação a laser também, no peito, nas costas, na barba, 5%. E aí galera, com barba ou sem barba, qual vocês preferem? Deixe aqui embaixo nos comentários. Deixe aqui embaixo nos comentários.